Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de raciocínio lógico que chega aqui ao nosso canal. O nosso desafio vem com a banca IDECAM e envolve lógica de argumentação. Então agora você vai apertar pause, vai ler a questão com cuidado, com atenção, responder e aí sim, depois de tudo isso, é que você vai voltar para cá. Então vamos lá, leitura e resolução, e lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva ao final do vídeo, não custa nada para você, é rápido, é mais para a gente, essa sua ajuda é muito importante. Então vamos lá, João tem três irmãos, Paulo, Fernando e Roberto, sendo que Paulo é mais velho que João, Fernando é mais novo que Roberto e Roberto é mais velho que o João. Bom, então diante de tais informações é correto dizer que, professor, como é que eu vou resolver essa questão? Então o primeiro passo é a gente montar da maneira correta a nossa tabela de argumentação. Através desta tabela a gente vai visualizar de maneira segura o nosso gabarito. Então vamos lá, que tabela é essa? De um lado eu tenho o nome dos irmãos, Paulo, Fernando, Roberto e João. Nas demais colunas, a referência aqui é a idade desses irmãos, começando do mais novo até o mais velho. Pronto, com essa tabela a gente vai resolver a questão. Vamos lá. Primeira afirmativa que eu tenho aqui é que Paulo é mais velho que o João. Vamos lá, se o Paulo é mais velho do que o João, o Paulo não pode ser o mais novo. Isso é fácil de raciocinar. Se você não tiver a capacidade de raciocinar dessa forma, esse tipo de questão realmente vai ser um muro intransponível. Por isso é necessário prática, prática e prática. Não tem outro caminho. Vamos lá. Paulo é mais velho que o João, lógico que o Paulo não vai ser o mais novo. Segunda afirmativa que eu tenho aqui, Fernando é mais novo que o Roberto. Então, se o Fernando é mais novo que o Roberto, óbvio que o Fernando nunca vai ser o mais velho, porque ele é mais novo que o Roberto. E a terceira e última afirmativa é que o Roberto é mais velho que o João. Então, se o Roberto é mais velho do que o João, de uma coisa eu sei. O Roberto também não tem como ser o mais novo. Vamos lá. Só com essas informações eu vou resolver a questão, professor? Vamos lá. Prometo que sim. O que diz a letra A? Fernando é o mais novo. Eu tenho como afirmar isso? Não. Não, o Fernando, ó. Ele pode não ser o mais velho, mas ele pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Então, não tem como afirmar que o Fernando é o mais novo. Letra B. João é o mais novo. Tem como eu afirmar? Não. O João, olha aqui, ele pode estar nesses quatro espaços aqui em Brasília. Eu não posso afirmar que o João é o mais novo. Letra C. Paulo é o mais velho. Eu posso afirmar que o Paulo é o mais velho? Não. Ele pode estar aqui? Pode. Mas também pode estar aqui e estar aqui. D. João não é o mais novo. Eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar que o João não é o mais novo? Não consigo afirmar. Ele pode estar ocupando exatamente a coluna do mais novo. Então, por eliminação, meu gabarito vai ser letra E. Paulo não é o mais novo. E é verdade. Olha aí. Paulo. Eu já risquei a tabelinha do novo aqui no Paulo. Então, Paulo realmente não é o mais novo. E isso eu posso afirmar com toda certeza. Então, gabarito identificado. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. E em uma próxima questão. Aquele abraço de sempre, é claro. Valeu! Aquele abraço de sempre, é claro.